Olá, meus irmãos, que prazer estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, relembrarmos aqui o que estamos estudando na lição da Escola Sabatina, esse alimento diário onde podemos buscar a presença do Senhor. É maravilhoso olhar e perceber o sábado com esse ângulo especial onde podemos agregar valor a esse dia tão importante para a nossa fé. Aliás, durante essa semana estamos estudando, esse é o tema da lição, é o tema dessa semana, o sábado, onde a gente pode experimentar e viver o caráter de Deus. O texto base para essa semana, ele está aqui em Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28, onde a Bíblia, ela diz assim, O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. A gente percebe que muitas pessoas não compreendem o porquê desse mandamento. Quantas pessoas eu já pude ver questionando a respeito desse dia, se de fato é importante guardá-lo. O fato é que qualquer pessoa que se coloca à disposição de conhecer e de experimentar, ela com certeza vai ser abençoada com aquilo que o sábado nos proporciona. De fato, é um dia inteiro onde vivemos uma experiência completamente diferente. A proposta é que a gente esqueça um pouco da vida corriqueira, a gente se esqueça um pouco das preocupações do cotidiano, e a gente agora para para conectar a nossa mente a Deus. Um tempo com qualidade. Imagina uma pessoa que nunca guardou o sábado, mas em algum momento da sua vida ela se propõe a experimentar esse estilo de vida. Afinal de contas, de acordo com a palavra, o sábado foi estabelecido pensando no homem. É para o nosso bem. Ninguém consegue viver 24 horas trabalhando. Aliás, é preciso descansar. É preciso repousar. Jesus oferece descanso, não é mesmo? Ele diz, vinde a mim. Você que está sobrecarregado, está cansado, eu vou te dar alívio. Quando ele nos convida a experimentar o sábado, é também entender que é preciso essa pausa. É preciso sair um pouco da rotina e se conectar ao Criador. Na lição de hoje, a gente pode conhecer uma história parecida com essa que eu acabei de mencionar. Alguém que se propôs a aguardar o sábado. E agora começou a perceber os benefícios desse dia em sua vida. É muito bom lembrarmos, queridos irmãos, que Deus pensou em nós. Ele sabia que nós não poderíamos viver sobrecarregados. Todo mundo tem um limite. E o sábado é o momento de renovar as forças. É o momento de parar um pouco, de refletir no Criador, de ajustar o nosso foco para as coisas essenciais da vida. Por isso, eu e você temos um privilégio. Temos um presente. 24 horas onde podemos parar, frear, desacelerar, e aliás, colocar o nosso pensamento nas coisas eternas de maneira mais intensa. Podemos desfrutar esse dia inteiro na presença do Senhor. Viver essas horas com qualidade, próximo das pessoas, vivendo com os irmãos e na presença do Senhor Jesus. Quer saber? Que hoje você sinta a bênção desse dia. Que você sinta a presença de Deus constante na sua vida. Por isso, eu queria te convidar a fechar os olhos. Nós vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse presente. Obrigado porque o Senhor pensou em nós e colocou o sábado como um presente para nós. Aliás, ele foi feito por causa do homem. É uma necessidade que temos. E reconhecendo isso, nós paramos para estar na tua presença. Para agradecer. Para te louvar em espírito e em verdade. E para viver esse dia diferente dos demais, com uma ênfase maior na nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.